Niterói, caminhada matinal e aula de yoga com direito à brisa do mar e à vista do pão de açúcar para contemplar. A este cenário privilegiado terá direito quem participar da terceira caminhoga em Niterói, no próximo domingo, a partir das 8 horas. O local escolhido desta vez foi a Fortaleza Santa Cruz, em Jurujuba, um dos pontos turísticos mais bonitos da cidade Sorriso Visitados da Cidade. De acordo com um dos organizadores do evento, o instrutor de yoga Henrique Moraes, não é preciso ser praticante de yoga para participar, preparei uma série que todos terão condições de fazer a aula, explica Moraes. Segundo o instrutor de yoga, Henrique Moraes, entre os muitos benefícios que o yoga pode proporcionar estão o combate à insônia e o controle da ansiedade e do estresse, vale ressaltar ainda o ganho na saúde e corpo. Afinal, o yoga deixa o praticante com mais flexibilidade e com mais resistência corporal. E se a pessoa incluir a atividade aeróbica na sua rotina, como a caminhada, os benefícios serão ainda maiores em forma. Ponto idealizadora do evento, a influenciadora digital Mayra Gomes, explica que a caminhoga uni duas atividades saudáveis em uma só, foi a forma que encontrei de oferecer um pouco do que faço no dia a dia ao meu público nas redes sociais, destaca a influenciadora digital. Uma das pretensões da caminhoga é ajudar a combate o sedentarismo. Você pode escolher fazer apenas uma das atividades. Se puder fazer as duas melhor, acrescenta. O ponto de encontro será em frente à Igreja São Pedro, ao lado do ponto final da linha de ônibus 33. O início da caminhada está marcada para começar às 08h30 metros em um percurso de 2,5 quilômetros até o forte. Já a aula de yoga será, às 10 horas, no interior da fortaleza na localidade conhecida como Pátio do Farol. Novamente, o evento será gratuito. Porém, os organizadores do evento pedem que os participantes levem 1 kg de alimento não perecível para ser doado à Casa Maria de Magdala, instituição filantrópica que cuida de pessoas portadoras do IVAID. A organização da caminhoga pede que cada participante leve o seu mate tapete de yoga ou uma canga. Garrafinha de água, roupa de ginástica, chapéu ou viseira e protetor solar também estão entre as recomendações para levar. Uma blusa de frio também vale a pena carregar, já que venta muito no local da aula de yoga.